Olha, eu acho que se a pessoa tiver em mente três coisas, eu acho que qualquer pessoa se veste adequadamente para o trabalho. A primeira é assim, tudo que é muito sexy deve ser evitado em ambiente de trabalho, ou seja, vestidos muito curtos, decotes, sandálias muito altas e peladas, transparências, grandes maquiagens, tudo isso é, vamos dizer assim, é uma identidade sexy que é característica de uma identidade provocadora, que fica ótimo para os momentos de sedução, mas não tem nada a ver com o trabalho. A segunda coisa a evitar são coisas da moda, da última moda. Eu acho que uma pessoa que se veste sempre na última moda pode dar ideia de ser uma pessoa fútil, que só pensa na sua aparência e que a cabeça não está no trabalho. E a terceira coisa a ser evitada é o oposto disso tudo, ou seja, se vestir de uma forma extremamente convencional, masculina ou extremamente convencional, porque vai parecer que você é uma profissional desatualizada. Então evitar muito sexy, muita moda e muito convencionalismo. Eu acho que você tem que ter consciência absoluta de que você é uma mulher trabalhando, você está exercendo totalmente o seu direito e a sua vontade e a sua necessidade de trabalhar e ao mesmo tempo não tem motivo nenhum para trabalhar ter que se tornar um homem. Eu acho que o terno masculino, que é o símbolo, vamos dizer assim, da roupa de trabalho, se ele for com corte reto, com a calça larga, etc., você está usando um terno masculino. Agora tem milhões de maneiras de você usar um paletó e uma calça, mostrando exatamente com a modelagem moderna, seguindo uma moda, às vezes ele é mais curto, às vezes ele é mais justo, às vezes o paletó parece mais com uma jaqueta, às vezes ele tem lapela ou não, tem milhões de mudanças. A moda deve ser mantida, deve ser seguida, vamos dizer assim, todas as características da moda devem ser seguidas dentro de uma roupa formal e clássica e própria para trabalho, como é um terno ou um taer e tal. Então há milhões de maneiras de você se vestir de uma forma extremamente feminina, usando roupas extremamente adequadas a um ambiente profissional. As tendências de moda estão aí para serem atualizadas. É para a gente atualizar o guarda-roupa da gente. Por exemplo, quando a gente fala assim, todo mundo tem que ter um vestido pretinho, o pretinho básico, não é? Esse pretinho básico não é um pretinho básico que você vai ter para o resto da vida. É um pretinho que você vai atualizando, mudando, ele vai seguindo a tendência da moda. Às vezes a moda quer uma roupa mais larga, às vezes a moda está mais justa, às vezes a moda está para tecidos mais rígidos, às vezes tecidos mais macios. Então você adapta o seu pretinho básico às tendências da moda. Da mesma maneira o terninho, da mesma maneira o terninho preto. Isso não quer dizer que é um que você vai ter para sempre. Você vai sempre ter que atualizá-lo conforme as tendências da moda, justamente para mostrar que você é uma pessoa atualizada. Tchau. 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 Tchau.